Música O que escorre do continente chega até aqui. Local de Foz de Rios, transição entre os biomas terrestre e marinho. E lama. Muita lama. Mas daqui surgem riquezas que vão além da poesia de Chico Sainz. Desse ecossistema de complicado acesso, muito mais do que o equilíbrio no caos, o que a lama esconde é uma enorme biodiversidade. Aqui, cientistas encontraram uma espécie com altíssimo valor biotecnológico. Invisíveis ao olho nu, uma gota dessa lama guarda milhares de organismos. Muitos deles completamente desconhecidos pela ciência. E foi a curiosidade pelo desconhecido que trouxe um grupo de pesquisadores para olhar a lama de perto. Em particular, os micro-organismos do ecossistema manguezal, especificamente do solo do mangue, são muito pouco estudados. Existem poucos estudos relatando a importância desse ecossistema. Daí surgiu o interesse de abordarmos a biodiversidade das bactérias presentes no solo do manguezal aqui da Baía de Guaratu. Pelo fato de ele estar localizado em transição entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho, esse ambiente está sujeito a variações de salinidade, variações de pH, variações de oxigenação. Então, as espécies que habitam esse ambiente, muitas vezes, têm características únicas, que não são encontradas em outros ecossistemas. Os pesquisadores da Universidade Federal do Paraná estavam interessados em um tipo específico de bactéria, chamada de streptomyces. Esses micro-organismos são capazes de degradar a celulose, um processo de alto valor para a indústria, como, por exemplo, na produção de biocombustíveis. No Brasil, o principal biocombustível é retirado da cana-de-açúcar. O caldo extraído é fermentado por leveduras e destilado para se chegar ao etanol. No final desse processo, resta boa parte da matéria-prima em forma de bagaço. São estruturas mais rígidas, formadas principalmente por celulose. E, por isso, não são fáceis de serem fermentadas e virarem álcool, como o caldo da cana. Na verdade, é uma das partes mais caras de todo o processo. É transformar a celulose em açúcar que pode ser fermentado. A nova bactéria descoberta pelos pesquisadores da UFPR poderá tornar este processo mais prático e mais barato. Isso porque produz uma substância capaz de quebrar as estruturas da celulose. Trata-se de uma enzima chamada de celulase. Depois que a enzima funciona, eu tenho um caldo que é rico em glucose que vai ser fermentado pela levedura num processo semelhante ao processo que já acontece hoje em dia. Esse álcool produzido por restos vegetais, como o bagaço da cana, é chamado pela indústria de álcool de segunda geração. Uma tecnologia que vem se desenvolvendo em busca de formas de energia mais sustentáveis. Se a gente tiver capacidade de usar essa biomassa, nós vamos aumentar o rendimento de combustível, vamos diminuir a emissão de CO2 para a atmosfera e vamos ter um sistema mais sustentável. Na verdade, o objetivo todo hoje em dia é justamente isso. tentarmos diminuir o máximo possível a emissão de CO2 para combater o aquecimento global. Mangue, lama, bactérias, enzimas e biocombustíveis. Uma cadeia complexa que traz para a ciência o desafio da eficiência e da sustentabilidade. Para isso, o laboratório da UFPR precisou olhar de perto a bactéria descoberta para entender exatamente todo o seu funcionamento. Quando a gente tem uma bactéria interessante como essa que o Luciano identificou, a primeira coisa que a gente faz é sequenciar o genoma. Com sequenciar o genoma, a gente tem o potencial de extrair todas as informações do que esse organismo é capaz de fazer. Porque o plano do organismo está na sequência genômica do organismo. Chamada de Streptomyces S3, a nova bactéria está em análise para se isolar o gene responsável pela produção da celulase, aquela enzima capaz de degradar restos vegetais. É como se os cientistas separassem a estrutura exata da bactéria que produz a enzima. Ao fazer isso, seria possível introduzir essa estrutura em uma outra bactéria, mais fácil de manusear e também de rápido crescimento. Conhecendo o gene do Streptomyces, que é um pedaço de DNA do genoma dessa bactéria que a gente isolou aqui no maguesal, que codifica uma proteína, a gente consegue pegar essa sequência em particular e transferir essa sequência para uma outra bactéria que se replica mais facilmente em laboratório. Para esses ensaios, geralmente utilizamos a Escherichia coli, que é o organismo mais bem estudado na natureza e a sua manipulação genética é muito fácil. Isso vai reduzir os custos de produção, possibilitando então o emprego dessas enzimas numa escala industrial, principalmente com o interesse de produzir etanol de segunda geração. Temos a tendência de associar bactérias a algo nocivo, mas na verdade elas representam uma parte importante da nossa vida. Essas bactérias benéficas são o foco dos estudos deste grupo de pesquisadores da UFPR, que apesar de olharem para o desenvolvimento da indústria, buscam respostas mais fundamentais, o entendimento biológico. Embora a conotação biotecnológica chame mais a atenção, a gente tem outras perguntas que eu acho que são igualmente importantes. É uma bactéria interessante e quando a gente olha uma bactéria dessa, a gente quer saber quais são os genes que tem, como esses genes funcionam, de onde vieram esses genes, será que essa bactéria ganhou esse gene do ancestral dela, que ganhou do ancestral do ancestral, ou será que veio de uma transferência lateral? Ela interagiu com outro organismo ali naquele ambiente e ganhou, de alguma forma capturou esse gene. O nosso principal interesse é entender a biodiversidade ali da Baía de Guaratuba, ver que tipo de organismo que tem, como é que esses organismos participam das transformações biogeoquímicas daquele ambiente. Então tem outras perguntas que são perguntas muito importantes, biológicas, que são o nosso interesse mais imediato. o nosso interesse mais imediato. o nosso interesse mais imediato. Obrigado.